Olá pessoal, tudo bem? Nessa segunda aula remota, eu quero iniciar agradecendo a todos os alunos que me enviaram recados me desejando um feliz dia do professor. Agradeço de coração. Também quero agradecer a todos os alunos que participaram das atividades da aula anterior. Isso é muito importante, isso mostra o interesse que cada um tem pelos estudos e também o reconhecimento pelo trabalho dos professores. Na aula anterior, nós trabalhamos com texto, que é toda e qualquer mensagem que tenha sentido. Existem várias definições, mas uma forma bem simples de se guardar seria essa, que é toda e qualquer mensagem que tenha sentido. Certo? Depois nós temos os tipos de texto, que pode ser a linguagem verbal, que usa palavras escritas ou faladas, a linguagem não verbal, que usa imagens, sons, figuras, gestos, tá? E tem também a linguagem mista, onde há a junção dessas duas, certo? Nós vimos também que as partes de um texto não são independentes, elas se relacionam, tá? E é para dizer, se você quiser dizer que entendeu, é preciso entender a soma da parte desses textos, certo? Bom, na aula de hoje nós vamos trabalhar então com noção de compreensão e interpretação textual. Sobre noções de compreensão e interpretação de texto. Esse é o passo número um, tá? Saber a diferença entre os dois. Para muitos parece ser a mesma coisa, mas não é. Você precisa saber distinguir a diferença entre um e outro, tá? Então vamos lá. O que você precisa saber sobre compreensão e interpretação? Para entender melhor, vou fazer uma metáfora. E acredito que a partir dessa metáfora, você vai conseguir entender e não mais esquecer dessa diferença entre compreender e interpretar, ok? Vamos fazer de conta que todos nós estamos numa praia, de frente para o mar. Quem nunca foi, pode imaginar um lago, um rio ou qualquer outro lugar nesse sentido. Mas para eu continuar o exemplo, eu vou seguir com a praia. Vamos lá. Imagina você sentado ali na areia e começa a observar o mar. Lembrando que isso é uma metáfora. O mar é o texto, certo? Quando você compreender, significa que você entende tudo aquilo que você vê na superfície do mar. Então, compreender é você entender aquilo que está à sua vista, aquilo que está na superfície do texto. O que você consegue ver no mar? Você consegue ver os barquinhos, pessoas surfando, pessoas nadando, as ondas. E dependendo da praia, você consegue ver navios. Você consegue ver tudo isso na superfície. Isso é a compreensão textual. Então, compreender o texto é exatamente isso. Entender aquilo que está escrito, ou seja, é aquilo que está explícito, certo? Agora, acompanhe ali, compreensão do texto. Consiste em entender o que está escrito, ou seja, coletar dados do texto. Já, já eu vou explicar, seguindo aí. Só quero falar agora do mergulho. Vamos mergulhar para nós entendermos o que é interpretação. Se você quiser descobrir o que tem no fundo do mar, se você quiser saber o que tem nas entrelinhas do texto, você precisa dar aquele mergulho. Aí, nesse mergulho, você vê golfinhos, peixinhos, ostras, corais, algas. Você vê aquela imensidão de informações, que fica espantado com tantas informações, que você vê no fundo do mar. Isso é interpretar. Por que interpretar significa coletar dados implícitos? Resumindo, compreender é o que você vê na superfície do texto e interpretar, veja lá, interpretar, começa com inter. Inter, de entrar mesmo, de cabeça. Inter significa entre, dentro de, no meio. Então, eu preciso ter um olhar mais aguçado para o texto. Eu preciso entender quais são os passos na hora de uma leitura, para saber se eu compreendi e se eu soube interpretar. Então, compreender não significa eu ler 500 vezes. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Se eu estou dizendo que compreender um texto é entender o que está escrito, você precisa. Primeiro passo, reconhecer o tipo e o gênero textual. Tipo e gênero são coisas diferentes. Tipo é o modo da organização do texto. A estrutura, você vai perceber se o texto é descritivo, narrativo, dissertativo, injuntivo, informativo. Certo? E o gênero indica a função do texto. Se ele é um conto, se é uma crônica, se é uma receita, um e-mail, um bilhete, uma bula. Então, ok? Mas falaremos mais detalhadamente numa próxima aula. Outra coisa, identificar a ideia central, ou tema, ou ainda posicionamento do autor. Mas o que é posicionamento do autor? Seria a tese, a opinião do autor. Para isso, você precisa encontrar os modalizadores. O que seria isso? Modalizador. Modalizador são palavras que indicam a impressão do autor. Nós vamos ver nos exemplos daqui a pouco. Outro ainda é checar o sentido do texto. Denotativo ou conotativo? Nós vimos que o denotativo é o sentido real da palavra. É aquele sentido que está no dicionário. E conotativo é o sentido figurado. Ah, isso é importante? É importante. Eu sabendo dizer o que é denotativo e o que é conotativo, eu vou conseguir também logo reconhecer o texto literário e o não literário. Pois o literário, o texto literário, ele faz uso da linguagem conotativa. E o texto não literário faz uso da linguagem real, no sentido denotativo. Ok? E também as relações lógicas entre as frases. Certo? Ok? E vamos seguir agora daquele mergulho. Interpretação do texto. Eu falei lá que interpretação é dar um mergulho. Então, vamos lá. Interpretação do texto. Consiste em fazer inferências do que está escrito. Ou seja, coletar dados implícitos a partir de elementos textuais. A gente vai ver nos exemplos, aí vai ficar bem claro para vocês, tá? Identificar os marcadores de inferência ou pressupostos. Fazer inferências e dedução. Tá? Então, vamos lá. Numa interpretação eu posso. O que eu posso fazer numa interpretação? Primeiro, fazer inferências. Deduções. Deduções não é uma afirmação. É o que eu deduzo. Tá? É entender o que não está escrito. Certo? Outro item seria identificar os marcadores de inferência. Ou pressupostos. Marcadores de inferências. Seriam palavras que indicam o que não está escrito. Mas a gente deduz pelo conhecimento que nós temos. Certo? E os pressupostos são palavras que nos dão ideia do que está implícito. Certo? Então, vamos ver alguns exemplos aqui, para facilitar. No exemplo, o gabarito ainda não foi divulgado. O gabarito ainda, o gabarito ainda não foi divulgado, significa que ele será divulgado. Certo? Outro exemplo. O esquema tornou-se público. Tornou-se público. Quer dizer que antes ele não era público. Tá? E temos que prestar atenção em alguns verbos que indicam mudança de estado. Pois sempre marca o implícito. Certo? No outro exemplo. Ele não grita mais. Ele não grita mais. Quer dizer que antes ele gritava. Tá vendo? São coisas não gritava. Não grita mais. Antes gritava. Esse antes gritava não está escrito. Mas as palavrinhas que estão aí estão indicando que antes ele gritava. Ok? No outro exemplo. A criança caiu, mas não chorou. A criança caiu, esperava-se que ela chorasse. Mas ela não chorou. Nós vimos na aula anterior, nas aulas presenciais, que o mas é uma conjunção que indica uma oposição. Só que aqui nessa frase, essa conjunção mas, ela não está indicando uma oposição, porque a oposição seria o dizer que a criança levantou. A criança caiu, o oposto, a criança levantou. Porém, eu estou usando o mas no sentido de contra-expectativa. É aquilo que a gente esperava que acontecesse após a queda. Certo? Então, aqui eu vou dizer que essa conjunção está fazendo o papel de contra-expectativa. Vejamos, um exemplo onde ele seria o oposto. Estudou, mas foi mal na prova. Se eu estudo, é porque eu quero ir bem na prova. Mas aí eu falo o contrário, foi mal na prova. Então, aqui sim, o mas é uma conjunção que está indicando uma oposição. Certo? Mas, nas dúvidas, existiram depois no privado. Ok? Seguindo. Vamos lá. Seguindo. Para medir a compreensão e interpretação. Essas questões avaliam o conhecimento do texto. As questões se dividem em compreensão e interpretação. Então, se você perceber um enunciado que se inicia dessa forma aí, ó. O texto, o autor informa que, o autor afirma que, segundo o texto é correto ou incorreto afirmar que, isso significa que, isso significa que a questão é de compreensão e a resposta vai estar clara dentro do texto, tá? As respostas estão explícitas dentro do texto. Certo? Agora, se no enunciado aparecer, infere-se do texto que, de acordo com o parágrafo X, pode-se deduzir que, depreende-se da leitura do texto que, aí eu estou falando de interpretação. Então, significa que, as respostas estarão implícitas no texto. Certo? Essa é a diferença. E com esse tipo de questões, é que eu vou avaliar o conhecimento que eu tenho do texto. Certo? Se vocês tiverem dúvida, depois vocês vão tirar dúvidas comigo no privado. Ok. Vamos seguir. Implícito. Nós já vimos que implícito é o que está nas entrelinhas, tá? No dicionário da Ruth Rocha, ela diz que implícito é um adjetivo, tá? Significa que está envolvido, mas não claramente, está subentendido. Ok? Agora, nós vamos ver o seguinte, que, numa informação implícita, tá? As informações implícitas, elas podem ser pressupostos ou subentendidas. Nós vamos ver aí, o que é um pressuposto e o que é subentendido, tá? Depois, a gente vai ver, mais adiante, a gente vai ver uns exemplos e vai ficar bem claro para vocês, tá? Lá diz assim, pressuposto são ideias não construídas de modo explícito. O sentido decorre da lógica apresentada por algumas palavras e ou expressões contidas no texto, tá? O pressuposto são leituras garantidas. São palavras que nos ajudam. Agora, pouquinho, eu li para vocês alguns exemplos e lá tinham palavras que diziam, um exemplo que dizia assim, o gabarito ainda não foi divulgado. Se eu digo ainda não foi, é porque ele vai ser divulgado, tá? Então, aqui é a lógica, né? A palavra contida no texto é que nos ajuda a descobrir o que é, certo? Agora, subentendido. Subentendido nos dá leituras possíveis, tá? Possíveis. Aí vai do conhecimento do leitor. Então, vejamos lá. Subentendidos são insinuações não marcadas linguisticamente. O subentendido é de responsabilidade do leitor. Por isso, é preciso atenção às possibilidades contextualizadas. Parece meio difícil de entender um e o outro, né? Porque os dois são implícitos. Os dois, nenhum dos dois aparece. Só que um dá, as palavras nos garantem uma leitura e o outro eu tenho que ter conhecimento para eu entender o que está implícito, tá? Nos exemplos, a gente vai conseguir entender melhor. Vamos lá para os exemplos, então. Ok? Exemplos de pressupostos. Os resultados da pesquisa ainda não chegaram até nós. Vejam a palavrinha ainda. Vocês até podem que falem, tá? Ainda está indicando que vai chegar, certo? Outro exemplo. O caso do contrabando tornou-se público. Ó, o verbo tornou-se, indica que antes o caso não era público, agora ele é público, certo? Outro exemplo. O tempo continua chuvoso. Quer dizer que antes já estava chovendo e ele continua chuvoso, ok? Então, nós vimos os exemplos anteriores ali, que ajudam a indicar que é a palavrinha que está te indicando, certo? Agora, o exemplo de subentendido, que é aí que eu digo que tem que ter conhecimento de mundo, tá? Nesses exemplos do pressupostos, nós temos as palavrinhas que indicam, certo? Não está escrito, mas elas indicam. Agora, nos exemplos de subentendido, não está escrito, tá? Mas, pelo que eu leio e pelo conhecimento de mundo que eu tenho, eu percebo. Vamos ver lá. Um carro que diz aonde você chegou antes mesmo de ter saído da garagem. Como você sabe isso? O que você diria? O que é que está implícito aí? Que não está escrito? Que o carro é equipado com GPS. Não está escrito, mas você tem conhecimento de mundo que o carro que te indica, mesmo antes de você chegar, é porque tem um GPS. Então, não está escrito em lugar nenhum, mas você sabe porque você tem conhecimento de mundo. Outro exemplo. Quando sair de casa, leve o casaco. Quantas vezes você saiu de casa e a mãe ou a avó diz assim, leve o casaco. Porque a avó ou a mãe tem conhecimento de mundo e sabe que pelo tempo que está, pode vir a esfriar. Certo? Então, quando sair de casa, leve o casaco. Então, supõe-se, em outras palavras, que vá fazer frio. Ok? Outro exemplo. Você vai voltar a pé de madrugada? Então, supõe-se uma preocupação com o perigo. Você vai voltar a pé de madrugada? Então, é sinal que já está prevendo que andar de madrugada a pé é perigoso. Não está escrito, mas pelo conhecimento do mundo que temos, a gente sabe disso. Deu para entender a diferença de pressuposto e subentendido? Eu acho que sim. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Esse é o conteúdo para a aula de hoje. Eu quero deixar claro para vocês o seguinte. Nas atividades anteriores, da aula anterior, foi enviado também um cronograma que dizia que vocês teriam que entrar em contato comigo no privado para tirar dúvidas. Mas eu acho que vocês não entenderam muito bem aqui. Porque quando eu digo entrar em contato comigo no privado, é para tirar dúvidas. O que aconteceu? Vocês só usaram o meu contato para me enviar as questões. Quando você foi fazer as atividades e você teve dúvidas, você não entrou em contato comigo. Você ligou para um colega, muitos ligaram para o seu colega para perguntar como é que era e acabaram copiando a resposta do colega. Aí, assim, você não vai aprender nada. Então, eu quero que vocês leiam, ouçam o vídeo, leiam as questões. E, na dúvida, eu quero que você entre em contato comigo e me pergunte qual é a dúvida que você tem. Certo? Não vá dizer assim, professora, não entendi nada. Eu não vou explicar. Eu só quero que você me diga exatamente qual é a dúvida que você tem. Eu vou esclarecer a tua dúvida. Então, na hora da dúvida, não falar com o colega. Falar com a professora. Certo? Aí, depois que você respondeu as questões, você me envia as atividades. Ok? Eu acho que é isso para hoje. Então, as atividades vão ser enviadas para vocês, como da outra vez. E ficamos assim. Eu espero que o número de participantes das atividades aumente dessa vez. Tá bom? Eu vou ficar na espera. Até o próximo encontro e beijos da prof. Tchau, tchau.